Fala Nação Rubro Negra, Flávia Geral TV chegando, meu nome é Pedro e eu vou trazer uma notícia que eu acho que é muito nostálgica a muitos torcedores do Flamengo Flamengo tem uma grande possibilidade de voltar a jogar na Gávea, eu vou explicar para vocês, mas antes disso se inscreva no canal, deixe seu like, comente o vídeo e vamos para as notícias que é o que interessa Galera, muita gente vem me perguntando sobre a possibilidade do Flamengo sediar seus jogos na Gávea, já que muito provavelmente vai voltar de portões fechados como eu já disse quando parou aí os jogos, eu já adiantei para a galera, falei, galera, quando voltar vai ser de portões fechados Ah Pedro, que notícia é essa? De onde você tem essa fonte? Daqui, é só raciocinar, com esse problema da pandemia não pode ter aglomeração E não podemos ter aglomeração, vai voltar o futebol, mas vai voltar de portões fechados Beleza, tá sabendo legal E aí surge essa possibilidade do Flamengo poder voltar a sediar seus jogos na Gávea, já que no Maracanã, para poder sediar um jogo, mesmo de portões fechados, o Flamengo desembolsa em torno de 285 mil reais Então, é muito dinheiro E na Gávea, como todos sabem, como eu já botei no último vídeo, o gramado da Gávea é cuidado pela empresa Greenleaf está um brinco, está excelente, um tapete Então, o que impede o Flamengo de voltar a jogar na Gávea? Pelo menos pelo Campeonato Carioca aí, de portões fechados, quando voltar O vestiário? Não Até o vestiário foi reformado Não sei se vocês se lembram, mas em 2014, a seleção da Holanda ficou como sede ali a Gávea Ficou sediada ali na Gávea, reformando assim, o gramado na época Reformando os vestiários, o acesso Então, a Gávea tem tudo para poder receber os jogos de portões fechados Com isso, o Flamengo economizando muito e muito dinheiro Eu queria saber a opinião de vocês Uma curiosidade A última partida que o Flamengo jogou na Gávea foi em abril de 1997 E o Flamengo meteu 3x0 no americano E o último gol foi marcado pelo Romário Sinceramente, galera, eu queria voltar a ver o Flamengo na Gávea Lembrando que quando voltar os jogos de portões fechados Serão transmitidos pela televisão, ok? Desculpa, pela televisão não Mas pelo Globo.com e pela Flá TV Aí eu queria saber a opinião de vocês Se vocês aprovam essa volta para a Gávea aí Essa nostálgica volta para a Gávea ou não Deixe sua opinião nos comentários aí, que é muito importante para a gente Eu sempre respondo a todos os comentários E a Gávea é o lar ali do Zico, de outros jogadores Já vi o Júnior Baiano jogar na Gávea muitas vezes O Júnior Baiano quebrava todo mundo Eu gostava, eu era fã do Júnior Baiano Quando eu era pequeno eu ia para a Gávea Eram arquibancadas tubulares que ficavam ali em volta do gramado E essa fixa também, claro Que nunca vai sair de lá A arquibancada de concreto Onde tem um símbolo do Flamengo ali na Gávea Então galera, essa é a notícia que eu trago para vocês Tem uma outra notícia, uma nota aí Só de passagem para falar para vocês Que o Flamengo continua como líder do Pay Per View Mesmo depois da grande demandada que a torcida do Flamengo fez Após o Flamengo não fechar acordo com a Globo A Globo não querer negociar com o Flamengo O Flamengo continua como líder do Pay Per View Ok galera? Então essas são as notícias Se inscreva no canal Deixe seu like se você gostou E saudações rubro-negras Bom feriado para vocês aí E um bom fim de semana